Olá, pessoal! E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma tapioca super macia, tá? Eu vou dar dicas importantes para você que tem dificuldade ou não acerta como fazer a tapioca. Eu vou te mostrar como é simples, tá? É super fácil, pode ser doce, salgada, você pode fazer da forma que você preferir. Então, vamos lá! Eu utilizo sempre, independente do fabricante, tá? Independente da marca. Compro massa para tapioca, tá? Tem algumas que vem escrito polvilho azedo, tá? Mas é específica para tapioca. Então, vamos lá! Eu já testei inúmeras, inúmeras. E, na minha opinião, todas precisam ser peneiradas, por mais que já tenha essa informação na embalagem. Então, assim, essa daqui, ela vem pedindo para peneirar, tá? As demais, normalmente, você faz e ela fica cheia de bolinhas. Eu não gosto. Então, eu sempre faço uma peneira, uma peneiradinha. Para ser bem sincera para vocês, eu não lembro de nenhuma se que tenha sido mais fácil do que a outra para peneirar, tá? Então, é só você ir com paciência. Você vai ter um pouquinho de paciência para peneirar. Mas o resultado compensa. Você vai perceber que faz toda a diferença, tá? Você vai comer uma tapioca super macia. Ou, talvez, a mais macia que você já comeu. Eu vou deixar a peneira aqui do lado. Eu vou colocar sal. Gente, o sal é a gosto, porque é muito... Tem pessoas que nem podem, né? Consumir sal. Então, o sal é de acordo com o gosto de vocês. Então, eu vou pegar a minha frigideira. A minha frigideira, ela é pequena. Então, você vai distribuir algumas colheres. Olha, eu não gosto de deixá-la muito grossa. Então, quatro colheres. Normalmente, quatro é o ideal. Para mim, tá? Mas aí, você testa. Porque você pode fazer. Coloquei mais uma. Nesse caso, cinco. Você vai testando. Você coloca cinco colheres. Aí, se você perceber que ficou fina demais para o seu gosto, na próxima, você coloca seis, sete. Porque também é muito pessoal, né? O gosto da capioca. Tem gente que gosta um pouco mais fina. Depende. A espessura também é a gosto, tá? Eu vou levar para o fogão para fazer. E aí, eu mostro para vocês o resultado. Aqui está. Você vai percebendo, borda, ela vai ficando mais sequinha, tá? Então, com isso, você já pode pegar a colher e tentar levantá-la. Tentar virá-la, tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela já vai soltando. Então, esse é o ponto para virar, tá? Ó. Então, isso aqui já me dá a entender que a minha tapioca está no ponto certo para virar, tá? Vou pegar uma espátula. Com a espátula aqui, ó. Fica mais fácil. Virei. Tô com uma mão só. Tá? Deixa só mais um pouquinho. E aí, eu levo para o prato. Agora, eu vou voltando com o resultado para mostrar para vocês que, realmente, ela fica macia. E, assim, o segredo é não deixá-la muito tempo. Você precisa ficar acompanhando para ela ficar uma tapioca macia. Porque, se ela ficar muito tempo na frigideira, ela vai endurecer. E aí, vai ficar bem dura, tá? Então, eu vou fazer uma salgada. Colocar aqui uma mozzarela. E um presunto. Se quiser, pode pôr manteiga. Então, come só com manteiga e fica uma delícia. Essa aqui. Eu decidi. E, isso que eu estou fazendo, se você conseguir fazer colocando na frigideira, ele vai derreter ainda melhor o queijo, tá? Mas, assim também fica muito bom. Então, o que eu quero mostrar aqui é a maciez. O quanto que ela fica macia. Então, o segredo é não colocar tanta massa. Porque, assim, se você colocar muita massa na frigideira, vai ficar esperando a parte de dentro ficar pronta assar. E aí, não vai ficar legal, porque a parte de fora vai ficar dura, tá? Então, eu vou fazer mais uma. Essa aqui é a salgada. Deixa eu só colocar isso aqui para dentro, o recheio. Tá? E eu vou fazer uma doce também, tá? Então, assim, eu coloquei sal numa parte da massa, na outra parte. Se você não quiser, não precisa colocar. Quando você vai fazer uma tapioca doce, eu não me incomodo de ter sal na massa. Porque fica, para mim, não atrapalha em nada. Mas, se você, de repente, não gosta de sentir um pouco de sal com doce, você não põe sal nenhum e faz ela doce. E aí, depois, você põe sal na massa, no resto da massa, e faz salgado. Ela é bem versátil. Você pode passar só manteiga. Você pode passar requeijão. Fazer rechar com presunto e queijo. Com frango desfiado e catupiry. Carne seca com catupiry. E você vai gostar bastante. Por quê? Deixa eu só... Deixa eu só ver a minha tapioca. Ela não pode passar do corpo, ó. Tô fazendo mais uma. Mais uma, para mostrar. Tem esse cuidado aqui, que a gente não pode deixar de ter, tá? A frigideira que eu estou utilizando é uma frigideira que o antiaderente dela já não está bom. Já sai um pouco. Então, independe da frigideira, tá? Você pode fazer numa frigideira de alumínio, sem antiaderente, e vai dar certo também. Não vai grudar. No ponto da minha colhereta. Eu vou virar. Ela está solta, ó. Então, assim, se você der uma mexidinha, e você ver que ela está solta, já é o momento de virar. Tá? Eu consigo virar, assim, com a colher, porque eu já tenho uma certa facilidade. Aqui está. Esse é o resultado da tapioca, da outra tapioca que eu fiz. Ela está abrindo aqui um pouco, não tem problema. É na hora de virar. Bom, mas é só para vocês entenderem, né? Realmente, ela fica macia, fica soltinha. Independente da frigideira que você tenha, que você tenha em casa, não é a frigideira, é a forma como você faz. É o cuidado que você tem na hora de virar. Então, a doce, eu vou rechear com coco e leite condensado. Se você não gosta, assim, o ideal é... O ideal, não, o melhor, assim, mais gostoso, é o coco fresco. Se você tiver coco fresco, até só o coco fresco já vai ficar maravilhoso. Mas aí você... Se você não tiver, assim como eu, no momento, se você tiver um industrializado, você coloca o coco. Dá uns pouquinho, né? Se não, pente do coco, depois não dá para fechar. E aí você coloca leite condensado. Se você preferir fazer o beijinho, você prepara o beijinho e coloca aqui. Ah, queijo branco com goiabada. Ô, minha Julieta. Fica delicioso também. E aí é só você fechar a sua tapioquinha. Peguei a outra, a salgada, e a doce. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É assim que eu costumo fazer a minha tapioca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem me acompanhando, tá? Qualquer dúvida, sugestões, é só escrever, é só deixar um comentário que eu respondo assim que possível. Tchau. 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 Tchau.